Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Eu sempre estou meio torta aqui, então, eu sou sempre meio torta, eu tenho que me virar, tenho que me alongar, tenho que me esticar, e você, como que está a sua postura aí, sua posição? Volta e meia, tem que dar uma esticadinha, isso é muito comum, meu corpo toda hora pede, tem que dar uma esticada, nossa, o pescoço, então, e a gente vai falar disso hoje, né? Nós vamos falar disso hoje. Alongamento, que hoje é uma coisa que hoje em dia, eu acho que quando eu era mais nova, eu não sentia tanta necessidade, mesmo fazendo uma carga de atividade física muito intensa, mas eu fazia, alongamento ali, enfim, e fazia em alguns momentos específicos do treino, principalmente depois do treino, porque eu fazia treinos fortes, mas não sentia muita necessidade ao longo do dia, e hoje eu sinto necessidade ao longo do dia, mesmo tendo feito, obviamente eu não faço treinamento forte como eu fazia antigamente, mas mesmo fazendo minha atividade física, o corpo pede mais esse alongamento, principalmente na hora que eu acordo, eu não saio da cama sem dar uma esticadinha, eu não faço muitos movimentos, não, mas eu faço uma boa de uma esticada, tem dia que até as articulações pedem, dar uma mexida, soltar um pouco, dar uma esticada, e algumas vezes ao longo do dia, dependendo do dia e do que eu fiz, tanto de treinamento como foi o dia, o corpo também pede uns momentos, às vezes a gente está mais tenso, às vezes está com alguma questão, o corpo pede momentos de alongamento, né? Então, eu vejo, sempre vi que era importante, de alguma forma, né? Na época que eu treinava especificamente para algumas coisas, e também hoje que não é essa pegada, que são coisas de momentos completamente diferentes, mas ambos os momentos, que são idades diferentes e práticas diferentes, em ambos os momentos, eu vejo que é essencial o alongamento. Aí eu acho que muda a forma, né, Karina? E você pode dizer mais, com bastante propriedade, sobre isso que é uma das suas especialidades, é quando, como, né, essa função do alongamento, porque mesmo que a pessoa não vá fazer uma aula de alongamento, ah, eu vou fazer uma aula de alongamento, ah, eu vou, enfim, eu tenho isso, tenho aquilo, ou então preciso, então fica, tem muitas dúvidas, né, e tem também, eu acho, que as pessoas têm questionamento sobre o momento de fazer o alongamento. Então, a gente podia falar bastante disso, porque eu acho que é muito, 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 muito bacana esse tema. É, o, primeiro que assim, né, o nosso corpo, com o processo de envelhecimento, que todos nós estamos passando, e isso é uma coisa muito positiva, né, estamos vivendo, estamos envelhecendo. Então, o que que acontece? Os espaços entre as vértebras, né, eles vão compactando. Então, a gente já tem uma tendência a diminuir o nosso tamanho, por diminuição mesmo desses espaços, né, desses amortecimentos, inclusive, que existem entre as vértebras. Então, com isso, e pela própria ação da gravidade, a gente já tem essa tendência a abaixar, a gente já vai achatando. E, o que que acontece? Nosso impacto, sempre, grande parte, vem nas nossas costas, né, em diferentes áreas, às vezes cervical, a região torácica, ou a região sacral, né, ali da região da lombar, incluindo. Então, assim, a gente precisa alongar, a gente tem que se esticar, porque senão, esse processo de envelhecimento, não que ele se dê mais rápido, não é isso, mas ele vai criando cada vez mais limitações, e essas limitações, elas impactam diretamente no nosso dia a dia, nosso dia a dia, em situações extremamente simples e rotineiras, que às vezes é pegar algo no chão, ou fazer uma rotação, ou pegar algo, né, acima, laterais, então, ou mesmo, como a gente já havia até um dia comentado, amarrar o tênis, colocar meias, então, isso é fundamental, isso é fundamental. Então, esse ponto. O segundo ponto, quando a gente fala do alongamento, alongamento hoje, ele se tornou, inclusive, dentro das práticas de exercício, um exercício, né, vista que, o mais conhecido, é a yoga, né, mais alongamento, que, claro, tem outras coisas juntos com a yoga, mas a yoga é um belíssimo alongamento, um belíssimo, que se você não tem, a princípio, o básico do alongamento, você não faz as posições, e aí depois se desenvolve força e tudo mais, mas ficar na posição, inúmeras vezes, não é só questão de equilíbrio, e coordenação, é ter o alongamento, né, Então, isso é também, né, pra você desenvolver algumas, alguns exercícios, algumas práticas, o alongamento, ele tem que ter. E pra gente alongar, a gente precisa ter alguns componentes, que é o músculo e o tendão. Quem se alonga na primeira instância é o tendão, que depois, pela sua própria força, ele vai lá e estica o músculo. Então, é um conjunto. Se algum deles, né, vamos supor que aqui é o tendão e aqui é o músculo. Se essa dupla, se essa dupla, por alguma razão, não tá se conversando, alguma coisa acontece com o nosso corpo. vista, os torcicolos, ai, tô com uma dor no meu pescoço, o que que tá acontecendo? Uma limitação. Um lado, eu fico com contratura e o outro tá alongado. Então, o que que a gente sempre pede? Pra gente trazer ainda a mobilidade, trazer ainda a mobilidade. O alongamento, a gente ganha também, inclusive, flexibilidade, né? Então, quando a gente fala quando é que eu devo ou quando é que está mais indicado eu fazer o alongamento antes do exercício ou depois do exercício? Dentro da área da fisioterapia e dentro da área da educação física existe uma polêmica, isso é muito antiga. Eu acho que nunca vai, inclusive, se resolver, porque são várias frentes de trabalho. Depende da pessoa e da modalidade, cada um funciona de um jeito. Exatamente. Com certeza, muito individual. É totalmente individual. Aqueles que têm o hábito de realmente se alongar, ele vai se alongar antes, às vezes durante, conforme a modalidade que está sendo aplicada, executada, ou depois. E aí, é muito importante ter uma avaliação, uma orientação de algum profissional, em algum momento que você faça isso, para que conjuntamente de você decida o que é, como o teu corpo responde melhor àquele estímulo, né? Alongar antes ou depois. eu não alongo, nem antes, nem depois, porque o meu corpo está adaptado, habituado a não alongar. Entretanto, ao longo do meu dia, eu preciso me alongar, porque é isso que você falou, a gente fica travada. E trava mesmo. Imagina, né? ao longo do seu dia, quantas coisas você desenvolve, você faz, e às vezes não tão consciente, e aquele corpo vai sofrer esses impactos. Então, chega uma hora que aquela musculatura fica completamente enrijecida, ela pede, me estica, me estica. E como você falou, o alívio é rápido, ele é imediato, né? Não vejo dentro da área da reabilitação outra coisa tão rápida de ter uma resposta, que é através do alongamento. Claro, eu não estou falando de complicações, se tem ali uma lesão, se tem ali um processo inflamatório, uma outra história. Mas o simples fato de você se esticar, de você se alongar, o quanto você se sente melhor, né? Aquilo que você está buscando, você consegue ali executar. Então, é uma delícia. E você trouxe algo muito importante, Sam. É totalmente indicado, antes de sair da cama, se esticar, para preparar aquele corpo, para sair daquela posição de repouso. E muitas vezes esse repouso, quando a gente pensa em repouso, fala, ah, eu estou lá relaxada, toda formosa. não, às vezes a gente se enrola na cama, a gente vira, a gente se debruça, a gente faz uma série de coisas, né? Então, o que acontece? A gente se embola, a gente se embola, e aí a gente sente o impacto no corpo, né? Então, é bem, bem importante a gente se alongar, a gente se esticar, antes de sair da cama. é muito bom. E você, sua prática é muito saudável, inclusive, esse seu hábito, né, de você trazer aí, na verdade, é um exercício, é um bom dia, é um acordar o corpo, né, um despertar, saindo daquele estágio. Então, é muito importante, é muito importante, né, mobilidade mesmo, para a gente poder, ah, eu não tenho tempo, não, tem tempo, né, a gente está aqui conversando, a gente pode dar uma mexida, dar uma esticada, estica o braço, se alonga, alguma coisa a gente pode sim, e deve sim, né, é extremamente saudável, é extremamente saudável. É, eu, eu, você está falando isso, eu, para mim, funciona, não sei se para todo mundo, exatamente, porque a gente não pode dizer que para todo mundo é igual, mas eu vejo como, é como se você fosse, não tem engrenagens que você tem que aquecer ou lubrificar para elas começarem a funcionar, né, então, é, você não precisa fazer grandes movimentos de alongamento, nem muito intensos, porque teu corpo nem está preparado para uma aula de alongamento, você precisa movimentar esse corpo e acordando e despertando esse corpo, porque, é, hoje não mais, não é a minha realidade hoje, graças a Deus, descobri uma nova realidade da minha vida alguns anos, de uns anos para cá, mas, é a realidade de você acordar pulando da cama, eu acordava pulando da cama, eu realmente pulava da cama, literalmente, praticamente pulando da cama, e, é, o corpo ele precisa ir pegando o jeito, né, aquecendo, como hoje eu não pulo mais da cama, eu vou acordando, vou percebendo, eu vou sentindo o corpo, eu vou vendo o movimento que ele precisa, vou aquecendo, e, às vezes, até para fazer a minha atividade física, eu preciso de mais tempo do que eu precisava antes, porque antes eu acordava em 25 minutos, 25 minutos depois eu estava dentro da academia, olha que bizarro, mas eu tinha uma outra forma de funcionar, e funcionava, mas era, o movimento era muito rápido, eu já me movimentava muito, para que, a movimento, para esquentar o corpo, para ele ficar pronto para essa carga de atividade, mas mesmo assim, eu ainda começava com a terceira, eu não começava de vez, eu começava num aquecimento, né, e, e hoje, eu também sinto, eu preciso movimentar esse corpo, eu preciso despertar esse corpo, para fazer, nem que seja uma aula de óbito, nem que seja uma aula de alongamento, dependendo do momento, meu corpo ainda não está pronto, então eu preciso movimentar, mas assim, fazendo movimentos mais lentos, mas de um certo alongamento, para soltar as estruturas que estão ali, parece que uma, a gente parece que tem dia que dormiu, parece que foi torcido, como uma corda, né, foi enroscado, porque a gente não sabe, né, a gente não sabe o que acontece de noite, a gente sonha, a gente se mexe, fica uma postura, fica tenso, às vezes tem sonhos, tem coisas que acontecem, a gente fica tenso, a postura muda, fica torto, então, a gente precisa fazer isso, eu sinto essa necessidade, e você falou uma coisa que é muito importante, que a gente só fala antes ou depois, mas o durante, eu, algumas vezes, dependendo, da atividade física que eu estou fazendo, ao longo, digamos, uma hora, lá, ou seja, na academia, ou seja, fazendo uma ginástica em casa, isso, só não acontece ainda nadando, isso nunca aconteceu nadando, nas outras modalidades, eu, às vezes, tinha que parar para alongar, dependendo do grupamento, da forma de atividade que eu estava fazendo, eu parava, fazia um alongamento para alguma região do corpo que eu estava demandando, para eu continuar as outras, e muito interessante isso, né, a gente preparar o corpo para a próxima etapa, mas isso a gente só faz se a gente está consciente, ou se a gente tem alguém, claro, numa atividade física, se você tem um personal, eu nunca tive, se você tem um personal, não sei o que, você faz, ele te orienta, mas se você não, mas mesmo que você tenha um personal, ele tem um programa, mas ele não sente o teu corpo, você sente o seu corpo, você pode dizer, ah, isso aqui não está legal, então você pode pedir uma orientação, né, ou aquele profissional, assim como você, que é um profissional, muito especializado, uma pessoa muito especializada, que está cuidando de alguém, você já vê de antemão, antes que a pessoa, às vezes, perceba, você já está vendo, que ela está precisando, né, ela nem se deu conta, porque essa consciência, nem sei, acho que a grande maioria ainda não tem, né, do que que o corpo está berrando no microfone, e a pessoa, ele está com um megapone, na verdade, né, ele está com um megapone, isso daí é muito interessante, porque assim, ontem mesmo, eu estava atendendo uma paciente, que eu atendo online, e eu falei, ela esquece tudo, hoje nós só vamos alongar, é isso que o teu corpo precisa, e eu já tive um retorno dela, que ela falou assim, nossa, era tudo que eu realmente precisava, porque ela é dentista, ela foi fazer uma cirurgia, num paciente, ela falou assim, eu consegui executar a minha cirurgia, com sucesso, porque eu realmente trabalhei, alonguei aquilo que realmente estava totalmente encurtado, então é isso, não tem jeito, a gente, é isso que você falou, a gente aprende, né, a gente aprende, a observar o nosso corpo, e não quer dizer que o mesmo alongamento, na mesma intensidade, que é pra mim, é o mesmo pra você, é isso que você falou, é a resposta individual, de cada indivíduo, a gente tem um, toneladas, de exercícios, de posturas, que a gente pode aplicar, mediante algumas circunstâncias, ou até, é isso que a gente falou, só pra acordar o corpo, mas às vezes, pra você, aquilo não é legal, não cai bem, né, pra você, às vezes, não cai bem, aquele tipo de alongamento, aquele tipo de ativação daquele grupo muscular, porque o músculo, ele nunca tá sozinho, ele nunca, 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 ele sempre vem acompanhado de outros músculos, músculos maiores, menores, de ação, principal, outras de coadjuvante, mas ele nunca tá sozinho. Então, às vezes, aquele que tá lá nos bastidores, é aquele que a gente mais precisa trazer pra cima, só que, às vezes, os principais, também estão com algumas questões, então, assim, a gente precisa ter muita paciência, muita sabedoria, de a gente ir lá, aos poucos, acionar aquela musculatura, para o grande salto ser dado. Eu tive pacientes que ela falava assim, eu não consigo, olha que coisa bacana, eu não consigo ficar de cócoras, eu não consigo ficar de cócoras. Aí, você fala assim, bom, eu já sabia, eu já tinha certeza qual era ali a dificuldade. Às vezes, você pensa, né, são os joelhos, né, os joelhos que não te permite ficar de cócoras, mas não, ela tinha uma limitação da musculatura dos quadris, musculatura profunda dos quadris. Então, a gente teve que fazer um trabalho de alongar, soltar esses quadris, pra ela conseguir fazer o movimento. Então, é isso, né, é coisa simples, e a gente, cada vez mais, precisa ter essa conscientização, de quanto mais eu me alongo, quanto mais eu me estico, mais poupança eu vou tendo para a minha fase idosa. Porque são fases que a gente vai ficando cada vez mais encurtada, são fases que a gente vai perdendo um pouco mais de massa muscular, então a gente vai perdendo, infelizmente, né, pelo próprio processo, a gente vai perdendo algumas coisas, mas se a gente tá extremamente atenta e ligada, a gente reverte esse quadro, a gente reverte, a gente tem o poder de criação, ainda mais o corpo, a todo momento, a todo momento, a todo momento. Quanto mais a gente vê hoje, relatos de pessoas que precisaram ir para um exercício físico, não por conta especificamente do corpo, tô dizendo da parte muscular, mas foram por conta de uma, é um desequilíbrio, ou de colesterol alto, ou de diabetes, que a atividade física é extremamente recomendada, extremamente, para que o corpo volte ali a funcionar, e quanto mais mecanismo a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai diminuindo as medicações associadas, a prática, inclusive, alimentar, né. Então, essas pessoas, a gente vê hoje, né, em todos os lugares, e rede social é o que a gente mais vê. Aquela pessoa, ela mostra, né, aquela foto antes e depois, você fala assim, uau, que bom que ela se permitiu trabalhar esse corpo, né. Então, hoje tem potência, tem vitalidade, dorme melhor, independência, né, é aquilo que eu falo. Quando a gente não tem o nosso corpo trabalhando da forma adequada, a gente tem limitação. E a limitação, ela vai trazendo uma série de outras cadeias. Então, quanto mais a gente faz exercício físico, mais saudável a gente fica, né. Mais saudável a gente fica. Então, assim, é super importante a movimentação, super importante o alongamento. É. Não gosto, mas habitua. A gente cria, né, o hábito, né. E a gente vai vendo os ganhos, os progressos. Então, você fala assim, nossa, às vezes eu posso não gostar tanto de fazer o alongamento, mas ele me traz tantos benefícios que você vai incorporando aquilo e, de repente, já vira num automático, né, como uma série de coisas que a gente faz, né. Mas o alongamento é fundamental. Ele é fundamental. E, na verdade, muitas vezes as pessoas não gostam porque não faz. Então, tem muita restrição. Ah, sim. Existente, né. Então, dói. E fica ali, porque você vai estar trabalhando aquilo e depois, você vai ganhando, vai ter tanto ganho, né, de mobilidade, de qualidade de vida mesmo que você tem. Você circula diferente na vida. Então, passa a ser muito confortável, mas é o sair daquele patamar, né, de dureza, né, de restrição, né. Isso. De inflexibilidade. Aqui até está vindo, assim, bem engraçado, porque o meridiano que a gente trabalha na medicina chinesa, os tendões, é o fígado, né. Então, assim, tem um padrão também, muitas vezes, de inflexibilidade, né, da pessoa. Uma pessoa que tem bastante dificuldade de se esticar, de mover. É, é. Então, eu sou muito rir, tem um padrão de rigidez ali. Isso, isso. Exato. Então, esse movimento é imprescindível. E quando a gente... Porque são duas... é tanto... são... mão dupla, né. Às vezes, você vai cuidar de algo que é um padrão emocional, uma forma de funcionar, de ver a vida de ser, mas você pode trabalhar através do próprio corpo. Ao invés de você ir lá, de repente, olhar para aquele padrão, você pode ir fazendo o teu corpo mudar esse padrão. Então, se o seu corpo vai ficando mais flexível, né, você também vai vendo a vida de uma forma, assim, vice-versa. É claro que tem muita coisa associada aí. a gente pode se tornar mais flexível na vida, ter olhar com o outro, a vida de uma outra forma, trabalhar tudo isso e não movimentar o corpo e deixar o corpo parado lá. E não adianta nada. Ser mais flexível ou já ser flexível, mas também não usar porque aí se você também não usa, aí você vai também alterar outras, né, porque os órgãos não trabalham sozinhos, estão associados, tem o básico que é responsável pelo músculo, enfim, o músculo é totalmente associado ao tendão, não tem jeito, né, tá ali, é uma dupla, uma dupla. E se você não usa aquilo que você tem, fica o quê? Parado, estagnado, atrofiado, então muitas vezes a pessoa vai ficar ou enrijecida ou fláfida, dependendo como ela for, porque a constituição dela, mas ela não usou bem aquilo que ela pode ter. Então, eu acho muito interessante essa primeira prática do dia, essa primeira prática do dia que não custa nada, é desintuitivo e se a gente começa a fazer, o corpo já pede para a gente fazer, eu acho até assim, muito legal que o meu marido não importa a hora que ele tem que acordar, não importa se ele tem compromisso, se ele tem hora para pegar avião, se o bicho está pegando, não importa se ele acordou atrasado, ele faz alguns movimentos de alongamento na cama, claro, alguns, quando ele tem tempo, ele fica lá, ele faz alguns, que é admirável, eu fico assim, ai, devia ser assim, devia aproveitar o exemplo, não faço como ele faz, realmente, não faço, e aí tem uma flexidade, você vê que tem uma pessoa que tem também uma flexibilidade, claro, em algumas ideias, em outras posturas, mas tem um outro olhar também sobre as coisas, porque você vai tratando o teu corpo, e você está, é como se você tivesse, eu gosto muito de dar o exemplo, que é uma coisa que já aconteceu com uma grande maioria de pessoas, quem nunca pegou ônibus, em um dia, você tem que dar uma corridinha para pegar o ônibus, se você não está pronto para pegar, para dar aquela corridinha, de sei lá, 25 metros, você perde o ônibus, e talvez você tenha que esperar um tempão, quem nunca, não estão assim, então é, você está pronto, para dar aquele, isso, fazer aquele movimento, o teu corpo, o teu corpo, está pronto, não é para pegar ônibus, gente, aqui é só uma, é só uma brincadeira, né, mas assim, é para você, pronto para agir, então, isso acontece, você se mexe, tá, ai, ai, o teu corpo está ali, pronto para fazer coisas, que no dia a dia, essas vezes, são importantes, mas você não consegue, coisas simples, como você falou, abaixar para amarrar o sapato, né, fazer alguma coisa, tipo, ah, mexer aqui, mexer com um negócio, você não consegue acessar partes do seu corpo, não, né, não tem que fazer coisas bacanas, às vezes, sentar no lugar, você vai numa palestra, vai num evento, aí tem que sentar aqui, eu vou ser sincera, eu não gosto muito não, que me dói, mas assim, se você tem um alongamento aqui da tua lombar, do teu quadril, das suas pernas, se você tem um alongamento mais trabalhado, uma musculatura trabalhada, inclusive, nessa flexibilidade, você não estraga o seu programa, porque eu já estraguei o meu programa, o programa estava bom, mas eu estava sentindo um desconforto terrível, então, o meu corpo não estava deixando eu curtir o programa, porque eu não tinha outro jeito, e tinha que ficar ali, e eu já não estava mais aguentando, então, o trabalho, esse trabalho, pode ser, inclusive, você ficar mais feliz na sua diversão, né? Exatamente, isso é bem comum, vai para o chão, fica sentado na posição de yoga, faz isso para você ver na posição de meditação, isso é o mais básico, senta, coloca suas costas bem alinhadas na parede, bem lá, bumbum grudado na parede, estica suas pernas e faz para os pés virem em direção ao seu corpo, para a gente alongar, cara, pega a lombar, pega debaixo do joelho, pega a panturrilha, sabe? Então, assim, a gente tem que tratar o alongamento, ele é extremamente bem-vindo, ele é muito indicado em qualquer fase da nossa vida, e quando a gente está ficando mais velho, ainda mais do que nunca, é super indicado essa prática, e lembrando, qualquer dúvida, faça contato com um profissional, faça contato com a gente, porque uma coisa é a gente distribuir o que é o geral, a outra é uma resposta individual de cada um mediante aquilo que o seu corpo realmente precisa ou é até indicado. Né? Exatamente. Então, temos como contribuir de uma forma especializada, e a Karina é especialista nisso, inclusive, ela trabalha à distância, ela está lá no Reino Unido, e os clientes dela estão no Brasil, e toda hora ela recebe várias mensagens maravilhosas, que algumas ela até compartilha comigo, e eu fico batendo palma daqui, porque é isso, é o olhar e a orientação, você pode ter, pode fazer, então não vamos perder tempo para ser feliz, não vamos deixar que a vida passe e a gente fique só desconfortável, com coisas que a gente pode resolver, e às vezes com muita, muita, muita facilidade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É isso, então, grande beijo, um lindo final de semana, mais 30 minutos que você estica e vai ser feliz. Beijo! tchau! Tchau, tchau!